Olá, eu sou o professor Raimann e eu quero falar um pouquinho sobre a vida de São Francisco de Assis. Sabe, eu estive pensando, será que somos surdos ao Evangelho? Francisco de Assis restaurou a igreja de Nossa Senhora Mãe de Deus já no terceiro ano de sua conversão, trabalhando arduamente com suas próprias mãos por piedosa devoção e usava um hábito de ermitão. Abraçou uma radicalidade de vida ainda maior, pois ele não era surdo ao Evangelho. Já não era suficiente? Os eremitas ou ermitões viviam em lugares isolados, na vida contemplativa, na penitência e se vestiam com um hábito cingido, com uma correia, carregavam um bastão e andavam calçados. Ao ouvir a passagem do Evangelho, que conta como Jesus enviou os discípulos para pregar, ocupados unicamente em anunciar o reino de Deus e a penitência sem levar nada de próprio, Francisco teve uma iluminação. É isso que eu quero. É isso que eu desejo fazer de todo o meu coração. E a partir daí, ele teceu para si um hábito mais grotesco, mais áspero, em forma de cruz, que machucava mesmo, para conter os desejos carnais e o pecado. E tão feio e pobre que era, que ninguém o ambicionasse. Será que aquele menino, Francisco de Assis, ficou louco? Será que fez uma interpretação errada do Santo Evangelho? Francisco entendeu o que Deus queria para ele, mas, mesmo assim, foi perguntar ao padre. Foi pedir ao padre que lhe explicasse o Evangelho. Aí nós vemos a autoridade da igreja, do magistério, de ensinar as Sagradas Escrituras. Diferente do livre exame que faz com que as pessoas cometam atos absurdos e, ao se justificarem, alegam que está escrito na Bíblia. Claro, interpretaram de qualquer jeito. Pergunte de novo, será que somos surdos ao Evangelho? Será que nos fazemos de surdo? Será que quando Deus nos chama ao serviço em nossas comunidades, nós fazemos de conta que não o vimos por uma questão de comodidade? E depois, no acerto de contas, no último dia, teremos a cara de pau de dizer, Senhor, tu me chamastes? Eu não o vi. Estive lembrando também daquela canção do Roberto Carlos, que muita gente conhece, Todos estão surdos. E que diz mais ou menos assim, vamos ver se vocês lembram. Tanta gente se afastou do caminho que é de luz. Pouca gente se lembrou da mensagem que há na cruz. Muita gente não ouviu. Por que não quis ouvir? Eles estão surdos. Quantos irmãos que desapareceram de nossas comunidades. Então, eles também estão surdos ao Evangelho? Nem quero entrar aqui na questão dos nossos irmãos separados, né? Que vivem um Evangelho de conveniência, onde só fazem aquilo que lhes convém, e o que não lhes convém, fingem que não entenderam. Pois do contrário, eu iria me alongar muito aqui nesse vídeo. Mas eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que faça uma pequena reflexão, um pequeno exame de consciência. Será que estamos fazendo aquilo que Deus pede de nós? Ou estamos surdos ao Evangelho? Nosso seráfico pai, Francisco de Assis, certa vez disse, Vamos começar a servir a Deus, meus irmãos. Porque até agora, fizemos pouco ou nada. E parafraseando, eu gostaria de dizer, vamos abrir nossos ouvidos ao Evangelho, meus irmãos. Pois até agora, estivemos surdos. Que assim seja. Amém. Paz e bem. Amém.